Até o momento, o Brasil confirmou 396 casos de varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, além dos quase 400 infectados, 64 pessoas estão sob suspeita da doença. Os dados do Ministério são deste sábado. Desde o começo do atual surto de varíola dos macacos, a Organização Mundial de Saúde já identificou mais de 11 mil casos em 65 países, incluindo o Brasil. O Ministério da Saúde publicou, na semana passada, uma nota técnica com orientações para as equipes do SUS. A médica Flávia Cruzeiro trabalha no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais e contou como tem sido o protocolo de atendimento no serviço público. Quando esse paciente com suspeita de monto queipox chega a uma unidade de saúde, ele deve seguir um fluxo de triagem que o encaminhe para uma sala de isolamento para que se evite o contato com outros pacientes. O profissional de saúde deve usar equipamento de proteção individual. Segundo o documento do Ministério, para ter a doença, a pessoa precisa apresentar sintomas que são verificados no exame físico e ter o resultado de exame laboratorial positivo para o vírus monkeypox. A médica diz que a maioria dos pacientes apresenta sintomas leves da doença. As complicações, elas não são frequentes e elas podem envolver infecção das lesões de pele com necessidade de uso, às vezes, de antibiótico. As internações podem acontecer também, caso não seja possível, um isolamento adequado desse paciente a nível domiciliar. O contágio, ele acontece por contato íntimo com as lesões, pode acontecer no compartilhamento de roupas, roupa de cama. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de varíola dos macacos foi registrada em São Paulo com mais de 200 pacientes. Casos da doença também foram identificados no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.